salve rapaziada tudo bom com vocês urgente galera tá bugado aqui ó para receber as recompensas do prime game né tanto o mercenário quanto o emote grátis poesica tá bugado tá bugado galera eu vou mostrar para vocês aqui agora que muita gente deve estar tentando resgatar a recompensa e não consegue então é legal dar uma satisfação para vocês e eu chegou um evento novo aí no apex e quem puder olha o primeiro comentário fixado por mim chegou um evento irado lá com recompensa grátis agora aqui é o seguinte galera bom eles passa né para a gente resgatar fala passo a passo só que tá bugado o evento como a gente entra aqui no site oficial do prime game e a gente rola aqui para baixo a página olha só não aparece ainda para resgatar porque zica porque eles soltaram antes de liberar no site provavelmente só vai conseguir resgatar as recompensas do prime game amanhã 9 horas da noite a mesma coisa que da última vez eles soltaram aí né para a gente no primeiro jogo mas não liberaram no site então você pode tentar no site não vai conseguir amanhã provavelmente às 9 da noite eles já libera no site ou durante o dia tá aí assim que liberar eu ensino vocês a resgatar a recompensa mas por enquanto não tá liberado no site tá galera é aquilo né eles libera lá dentro do jogo banner a gente vai tentar resgatar não consegue porque eles não liberaram ainda no site toda vez acontece isso com a prime game já tô até acostumado né galera eles libera lá aqui no jogo e aí chega lá no site ainda nem liberou mas assim que liberar eu corro para avisar vocês provavelmente acho que amanhã já deve estar liberado para gente aí ou durante o dia ou 9 horas da noite então urgente aí tá bugado tá para resgatar as recompensas do prime game tanto mercenário quanto o emote grátis assim que tiver disponível ensino vocês a baixar mas no site oficial ó não dá para resgatar ainda não tá liberado no site tá assim que tiver disponível no site eu corro para ensinar vocês galera então basicamente é isso tem que esperar liberar no site soltou no jogo primeiro agora eles têm que liberar no site já te demora um pouquinho assim que liberar no site eu ensino a resgatar a recompensa tá podem contar comigo aí ótima noite para todo mundo tamo junto e agora esperar liberar no site liberou no jogo mas o site ainda né não tá liberado para resgatar então a gente não consegue é legal dar no mínimo uma satisfação para vocês do que tá acontecendo né ótima noite para todo mundo tamo junto e caso vocês não queira resgatar o o especial ops pelo menos vale a pena o emote grátis é nós